E eu tô aqui com mais uma cliente, tudo bom? Tudo bom. Como é o nome da senhora? Alice. Que nome bonito, Alice. Ô dona Alice, tô curiosa, onde é que a senhora mora? Eu moro na cidade de Ademar. É longe, cidade de Ademar? Um pouquinho, tem que pegar a lotação e metrô. E a senhora sai lá da cidade de Ademar e vem até aqui no Jabaquara comprar medicamento na Ultrafarma? Por quê, hein? Porque é mais barato. Tá vendo, gente? É muito mais barato, né? É barato, exatamente. A diferença é grande. É, é. E tem quanto tempo que a senhora é cliente aqui? Mais ou menos uns dois anos. Mais ou menos. Dois anos. Descobriu como a Ultrafarma? Ah, pela televisão, né? É isso aí. Mas o mais importante, gente, é o tamanho do desconto. É, olha isso. De R$ 21,49, por apenas R$ 8,99. Ô dona Alice, tem aquele famoso leve 3, leve 4, pague 3. Hoje eu não tô levando, mas eu compro um analgésico que se chama Tramadol, que é muito mais caro nas farmácias. E aqui eu paguei 7, acho que 7,28. Tá vendo? É, é uma caixinha com 10, mas nas outras farmácias é bem mais caro. E olha, viu só como a dona Alice, quem compra aqui, gente, pesquisa e sabe na ponta da língua o valor em outro lugar e o valor do medicamento aqui na Ultrafarma, que é bem diferente, né, dona Alice? Agora eu tô curiosa, é o seguinte, porque a Ultrafarma tem um serviço completo. Se a senhora não pode vir até aqui, a loja... Eu sei, porque eles entregam a domicílio, né? E, ó, a dona Alice que mora um pouquinho mais longe, a senhora já pediu? Não, eu não pedi pelo seguinte, porque eu sou praticamente sozinha, então às vezes no dia que vai entregar eu não estou em casa, então eu prefiro já vir aqui, às vezes eu compro mais alguma coisa. Tá vendo? Mas a maioria dos clientes adoram vir até a Ultrafarma. Por enquanto eu tô vindo aqui, né? E é bom aqui, né? O clima aqui é bom, o povo atende bem, é sempre cheio. E vou falar, aqui tem tantos produtos na loja, são quatro lojas, viu gente? Mas são muitos produtos. Tem cliente que passa uma manhã aqui, enchem a cesta. No meu caso, eu venho, já compro e já vou embora. Mas tem gente que compra produto de beleza, medicamentos, vitaminas, olha, porque aqui é muito completo, assim. www.ultrafarma.com.br Você colocando a Ultrafarma aí no seu computador, a loja vai abrir na tela, bem grande, e você pode comprar o medicamento que você quiser, você pesquisa, já vê o desconto, sai tudo perfeito, como se você estivesse aqui na loja. Tem também, pelo telefone, 0 operadora 11 5591 1466. Que linda, dá um beijo, dona Alice, vai com Deus. Ai, que gracinha, ela ainda sabe o telefone, ela é cliente, ó, firme.